De volta, foi rapidinho, viu? Agora vamos falar daquilo que a gente gosta. Muito. Ainda mais quando tem. Você acertou isso. Falar de dinheiro, gente. A gente ainda tem uma cultura de tipo, ai, será que, né, um incômodo, um certo tabu pra falar de dinheiro, mas a gente tem que falar abertamente. Não é isso, Jair Rodrigues? Nosso consultor financeiro de hoje vai ensinar a gente a ter uma mente de milionário. Viver como um milionário. Eu falei, eu vou viver hoje como uma milionária. Eu vou sair daqui como se não houvesse amanhã. Ele falou, não, calma, não é assim, não. Por favor. Não é assim, não, né? Por favor, senão depois você me processa ainda que eu te falei coisa errada. Ele falou que era pra eu viver como uma milionária. Não deu certo, tô aí agora cheia de dívida. Não, não é viver como uma milionária, é ter mentalidade de milionário. Como que é a mentalidade de um milionário? Mentalidade de milionário é... A grande diferença é que as pessoas que têm muita riqueza, eles não pensam no dinheiro, eles pensam no patrimônio. Então, a partir do momento que eu, você, a maioria dos meros mortais, a gente começar a se preocupar em adquirir patrimônio em vez de ganhar dinheiro, a vida muda. Eu tava escutando, né, falando do merecimento, né, ali no primeiro bloco, exatamente isso. O grande problema é que a gente acredita que a gente merece demais. É, e aí o nosso ego fala assim, não, mas você merece mais ainda. Não, mas mais um pouquinho você merece. Aí quando você vê, teu cartão de crédito fez, bum. Poxa, mereci tanto, que agora merece ter essa dívida aí gigantesca. Aí, né, vem do outro lado, porque tem sempre, pra tudo tem o anjinho e o diabinho, né, no seu ombro. Então, o diabinho fica, vai lá que você merece mais. Aí o anjinho, quando chega a parte que você tem que prestar as contas, tá vendo, você não escolheu, né, questão das escolhas também. Então, acho que a questão do brasileiro, da cultura do brasileiro, quanto ao dinheiro, Gi, é exatamente isso. É o medo do amanhã. E esse medo do amanhã é, eu faço tudo o que eu posso hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Porém, o amanhã chega, e a grande dificuldade do brasileiro é como lidar com isso depois. Sim, eu já vi vários memes. Tipo, fui viver como se não houvesse amanhã, acordei, né, era amanhã, e agora tô cheia de dívida. Agora, por exemplo, igual o Santos falou. O Santos, eu falei, e aí, Santos, você queria ser herdeiro e tal? Ele, eu, não. Eu acho que a gente tem que lutar, tem que ralar pra ter dinheiro. E isso é crença, né? Totalmente. Ai, tem que lutar, tem que ser difícil, senão a gente não valoriza. Isso é a mentalidade do brasileiro, né? Que a gente cresceu com isso. Dinheiro é difícil de conseguir. Não é tão simples assim, tem que trabalhar, acordar, ralar, não dormir. Perder a saúde. É, eu acho que é uma questão da própria sociedade, etc., que fala, como você busca o teu conforto pessoal, né? Você justificando pra você que todo o teu sacrifício valeu a pena. Desculpa quem discordar de mim, mas eu odeio muito, odeio é uma palavra forte, né? Sim. Mas eu não gosto demais quando a pessoa fala assim, ó, você é um guerreiro. Eu? Eu não quero ser guerreiro. O guerreiro sofre, o guerreiro sangra, nossa, vai pro campo de batalha, às vezes não ganha, toma espadada, pedrada e volta sem vitória. Olha, ele foi contra a maré, tá vendo? Gostei disso. Mas é que tá. É um conceito assim, sim. Não tem que ser guerreiro. Eu acho que você tem que lutar as suas batalhas. lúteas e reconheça em cada um desses momentos a vitória que você teve. Porque às vezes você não vai estar feliz e você não vai conseguir. E dinheiro, por isso que dinheiro assusta tanto falar com as pessoas, porque as pessoas veem o cenário de consumismo que a gente começa agora a partir de novembro. Nossa. Black Friday, etc. Aí você olha pra tua conta bancária, aí você fala, nossa, o que eu fiz até agora que eu não vou ter condições de prover, né, ou de dar pra minha família aquilo que ela merece por um Natal super feliz. Mas será que a mesa farta, o presente embaixo da árvore, é isso que a gente precisa realmente? A gente cresceu com a roupa nova. Isso, exato. Eu passo o Natal com a roupa nova. Eu lembro da minha infância. Você também, Santos? Você também tem isso ou não? Totalmente. Tem que passar o Natal ano novo com uma roupinha nova. Roupa nova, cueca nova, tudo novo. Tudo novo, Deus que livre. A virada do ano. Eu não tenho nem dinheiro pra ir pra praia, mas eu tenho que dar um jeito de pular a onda. E como faz? Isso mesmo, viu? É cultural. É cultural. E aparece assim que a gente... Totalmente cultural. E agora começa uma correria. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa boa, eu preciso ser feliz. Tá acabando o ano. Meu Deus, ainda dá tempo? Será que não dá? Enfim, a gente acaba ficando meio sufocado, né? Meio estressado com isso. E triste, né? Poxa, fiz nada, então, durante o ano. A grande frustração, né? Quando a gente fala do dinheiro e da vida financeira, o que gera frustração é exatamente isso. É você ter sentimento de eu sou guerreiro, nossa, mas eu faço, acordo cedo, vou dormir tarde, é um estresse, aí você olha lá no final do mês, não é como você queria, você vê a sua vida passando e você não acumulou aquilo que você gostaria. Sim. Mas isso é totalmente cultural. A sociedade brasileira é dessa forma. E como mudar isso? Educação financeira. Educação financeira para todo mundo. E qual é o primeiro passo para a gente se educar financeiramente? Autoconhecimento. A psicologia financeira ensina isso, que se você não souber exatamente o que você pode, o que você deve e aquilo que você tem condições de fazer hoje para o teu futuro, por que você quer viver a minha vida? Por que eu quero viver a vida da Gi? Entendeu? E é essa comparação que é prejudicial. Então, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, que você sabe, e aí, é traçar o GPS que eu falo, né? Por que eu quero guardar dinheiro? Sabe por que o brasileiro não guarda dinheiro? Porque não tem. Não, não é só porque não tem Gi, porque eu consigo pegar uma família, uma família com uma renda de 3 mil reais e fazer eles economizar dinheiro. Eu vou até lançar um desafio aqui, não é meu, tá gente? Quem aí guarda dinheiro? Deixa eu ver. Ó, não é meu, tá? Isso não é meu. Maurício, nem você guarda dinheiro. Nesse momento, não. Não, viu? A gente não vai ver. Tá vendo? Ai, ninguém guarda dinheiro. Então, mas sabe por que... Gente, já tá tudo quebrado isso, né? Mas sabe por que ninguém guarda dinheiro, Gi? Porque, de novo, é cultural, é a disciplina. Então, existe uma coisa que é da internet, eu não vou lembrar agora quem lançou isso, mas depois eu vou trazer essa informação, que chama lá Desafio Fique Rico. O que você faz? São 52 semanas, olha a dica, hein? Olha a dica, hein? 52 semanas do ano que você guarda por semana múltiplos de R$ 1,00. Na primeira semana, R$ 1,00. Na segunda semana, R$ 2,00. Na terceira semana, R$ 3,00. Na quarta semana, R$ 4,00. Você vai colocando lá no seu porquinho. No final de um ano, você, sem perceber, você juntou incríveis R$ 1.800. Eu faço isso pra mim há uns cinco anos. Sim. É. Aí que tá a disciplina. Como que é? Se não chegar na metade e quebrar o porquinho. O que que é, Maurício? Se não quebrar o porquinho, eu tenho um porquinho real. Se não quebrar o porquinho. Porque eu faço isso pra aprender a poupar o mecanismo da disciplina. Por quê? Porque eu quero chegar no final do ano e ter lá R$ 2.000 pra poder comprar um presente. Tá. Essa que é a estratégia. A gente sempre pensa assim, ah, eu não tenho dinheiro pra guardar, vou guardar... Não me sobrou nada, me sobrou 10 contos, 20, sei lá, eu vou guardar, só isso, a gente tem essa cabeça. Tem essa cabeça. Não, quando me sobrar R$ 2.000, R$ 3.000, aí eu começo a guardar. Aí eu vou usar o especialista ali que falou o seguinte, quando é o momento certo? Eu só vou guardar quando eu tiver? Sim. Não, eu tenho que guardar agora que eu não tenho. Tá. Isso que é reserva, as pessoas chamam de reserva de emergência. Eu gosto de falar de fundo de reserva, que é pra você aprender a ter. Hoje eu faço, nesse valor, faço com R$ 10,00 pra mim isso, que é meu 13º, meu 14º salário. Eu chego no final do ano de verdade sem ter preocupação com as minhas contas. Nossa, o Rogério é rico. Não, eu aprendi a ter disciplina, porque lá atrás eu sei o que é chegar no final do ano e falar, uau, o que eu fiz? O que eu fiz? Cadê meu dinheiro? Cadê minhas coisas? E isso vem. Isso vem. Bom, como vai render muito? Vamos mostrar as redes sociais, o Gé, mas aí eu vou levar você pra lá, porque hoje o bicho vai pegar. Perfeito. Olha as redes sociais do Gé aí, nosso consultor financeiro, mentes milionárias. Eu gosto de... Milionária é muito bom falar, né? É milionária. Milionária é muito bom falar. Eu quero ter a... Não é mente rica, eu quero ser milionária. Enche a boca. Olha que maneiro. Pra não lembrar dos amigos. A mente milionária é você entender esse princípio de que dinheiro é energia, que o dinheiro é uma ferramenta pra você conquistar coisas. Não é o objetivo. Eu não quero ganhar dinheiro, não. Eu quero ter uma casa melhor. A forma de eu conquistar a casa melhor é ter dinheiro. Como que eu consigo dinheiro? Trabalhando, gerando uma segunda fonte de renda. Essa segunda fonte de renda não é pra eu comprar um telefone novo, é pra eu pensar no meu objetivo, que é comprar uma casa nova. A gente faz isso, né? É, eu também faço. Vamos pra lá, vem. Vamos viver esse desafio agora. Comida, dinheiro e felicidade. Mais o quê? E amigos? Dança. Dança. Ai, gente, eu sou muito feliz dançando. A minha conta de dança já foi hoje. Não, a minha conta. E aí, como é que tá essa culinária? Eu já pus no forno, mas eu vou reproduzir um outro aqui que eu não sabia se eu tinha que fazer e tomar aquele aqui. Não! Não! Não, masina! Conta. Não, eu queria fazer uma pergunta que ele falou que consegue economizar. Não acontece imprevisto? Quebra um dente? Explode a caixa d'água? Quebra um dente! Aí você vai naquele dinheiro que tá lá que você fala, putz, eu... Do cofrinho, né? Do porquinho. E aí? Na verdade, a gente combinou essa pergunta. Eu mandei pra ela, mas você... Nossa, ele me faz essa pergunta. Que é boa, né? Por que sai dentro? Por que? A gente... Quando a gente fala de guardar dinheiro, a gente tem que ter dois princípios. O da emergência e o do objetivo. Esse barulho tá tudo bem aí, né? Não vai explodir, não, né? Acho que vai. Aí eles tudo preocupados. Ah, agora normalizou. Bora. Então você tem que ter dois princípios. O do objetivo, que você quer, que é a média e longo prazo, e o da emergência. Então, se você não constituir a sua reserva de emergência, você não vai conseguir nada lá na frente. Então a tua obrigação inicial é fazer o quê? Reserva de emergência. Décimo terceiro que vai chegar. Nossa, já vou pagar, eu vou adiantar a parcela, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pega lá na tua conta do seu décimo terceiro e faz uma continha. De 15 a 20% do meu valor de décimo terceiro, não importa que eu estou endividado e que esse dinheiro vai me aliviar. Eu vou colocar isso em alguma aplicação que vai me render o juro aí, os tal CDB, 100%, etc., que vai me render um juro que vai ser minha reserva de emergência. E isso ficou guardado para o quê? Emergência. O outro dinheiro que a gente vai usar para reserva de oportunidade, reserva de alavancagem, etc., aí a gente consegue conquistar mais a fundo. É fácil, gente? Não é, porque a gente sabe que a realidade do brasileiro é difícil. Sim. E quando vem esse décimo terceiro, o brasileiro já faz conta, né? Mas muito feliz por vocês que recebem o décimo terceiro. É, para nós, não. Eu também não recebo. Feliz, viu? A gente tem a nossa... Seguinte, Maurício, dá para ser feliz? É... Dá para ser feliz sem dinheiro? Então, o dinheiro sozinho não traz felicidade, mas a falta dele traz a tristeza do cão. Então, obviamente, a gente vive no mundo da matéria e a gente precisa do dinheiro. Não adianta pensar que, puxa, o dinheiro não importa. Claro que importa. Sim. Porque o dinheiro, ele vai trazer sustento, ele vai trazer comida, ele vai trazer conforto, ele vai trazer moradia, ele vai trazer possibilidades. A gente precisa, né? A gente come energia, a gente compra energia, a gente compra emoções, a gente come emoções. Sim. A gente está na emoção, no emocional o tempo todo. E a questão é, teve uma vez eu vi uma palestra sobre administração financeira pessoal e eu achei muito legal o seguinte, está apertado, por exemplo, a mulher, está apertada, a mulher começa a cortar gastos. Então, fala, não, a unha eu posso fazer, né? Sim. E eu lembrei desse assunto, porque, às vezes, o fato da mulher ir na manicure, não é o fato de fazer a unha, mas é aquele momento agradável que ela tende contra as amigas, de falar dos outros. E se cuidar, né? O autocuidado. Não, que fale dos outros. Mas é um autocuidado, é alguém cuidando, é a experiência. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. A gente está aqui para buscar esse equilíbrio. Eu mostrei um post que veio hoje para mim, uma intuição muito legal, que é assim, a gente sai do conforto, que é a coisa de sair da zona de conforto, que todo mundo fala, a gente sai do conforto para buscar conforto. E depois, a gente fica desconfortável, com medo de perder o conforto que a gente conquistou. Olha que doido. Entenderam o raciocínio? É quase uma doada, assim, amaciante. Mano, a gente fica dando uma volta. Então, a questão é, qual a expectativa que você coloca? Vou falar a real, eu adorei o que o Roger estava falando, pelo seguinte, a vida se apresenta. Você está fazendo um trabalho X, você ganha tanto e gasta tanto. Quanto daquele gasto você pode eliminar, porque não é necessário naquele momento? Quanto que é bom deixar, inclusive, de prazeres. Porque o prazer alivia o estresse. E a gente fica estressado. Sim. Então, a gente trabalha igual um louco. Isso. Fica estressado, aí vai ver o que? Gasta. Mas aí, vamos falar a real, se você fizer uma caminhada todo dia, ou três vezes por semana, ou duas vezes por semana, por meia hora, ela libera endorfina, a mesma endorfina que libera com uma comida, com uma compra, com não sei o quê. Porque a gente está falando de endorfina. Verdade. Então, você depende menos dessa endorfina tomada ou da endorfina comida, né? Então, tá aí, atividade física. Atividade física ajuda. E você vai caminhar ainda mais, você vai caminhar com os amigos, com as amigas. Sim. A minha mãe tinha uma prática, até outro dia eu cobrei ela. Ela ia todo dia com as amigas de manhã, tinha uma praça lá perto de casa, ela ia caminhar impreterivelmente todo dia com as amigas. Parou. Não era só, ela parou e eu falei pra ela, falei, se a gente ia acontecer, ah, porque seu pai precisa de ajuda, sua avó e tal, a gente usa desculpa. Desculpa, né? Sim. Desculpinhas, né? E tem que entender isso. E a real é que desculpa é tirar a minha culpa e pôr pro outro. Essa é a desculpa. Porque se é disciplinado, todo mundo tem, ninguém gosta de fazer atividade física, vamos falar a verdade? A menos quem está viciado. Ah, eu gosto. Mas que você já está, já é um hábito. É. Mas pra começar não é fácil. É. Mas eu gosto da dança. Sim. A sua musculação pra poder dançar e não sentir dor, né? Porque a dança te dá prazer. É, pra ter saúde, pra brincar com a minha filha, entendeu? Pra tudo, pra ter uma vida confortável, né? Sem dor. Eu acho que esse é um ponto chave, sabe, Gi? Quais são as coisas que te dão prazer? Fazer uma lista. E delas, quais são as mais saudáveis e as menos saudáveis? Tem uma frase que eu gosto de falar que é, quanto mais curta a obtenção de prazer, menos saudável ele é. Porque você tem o prazer imediato e você tem o prazer que demora mais. Comprar é muito rápido, né? Comprar, você comprou, já era. Comprar, comer, beber. Comer também, é. É imediato. Agora, fazer uma atividade física, caminhar, depois você sente aquela endorfina. Sim. Quando você vai treinar e etc, você sente a endorfina. Meditar, libera a endorfina. Orar, libera a endorfina. Ou você pode encontrar, tá vendo? No momento que você precisa se organizar financeiramente. Casou, tá vendo? Casou. Você precisa se organizar financeiramente. Você fala, ah, mas não tenho dinheiro, não tô feliz. Não tenho dinheiro pra comprar vestido. Não tenho dinheiro pra viajar. Não tenho dinheiro pra trocar o carro. Não posso sair, não posso comprar nada. E aí? Mas você tem outras coisas. Vai no parque. Você quer ver gente? Vai no parque. Cara, hoje no Ibirapuera e outros parques, a galera agora tá criando um hábito que eu acho super legal. Fazer piquenique. Sim. Cara, você não gasta nada. Você faz a comidinha em casa. Ah, é farofeiro? Foda-se com os outros. Desculpa. Dane-se o que os outros estão pensando. Ops. Tá tudo bem. Deu interferência na hora. Deu interferência. Eu falei, dane-se. Mas na verdade, vamos falar a real. Dane-se o que os outros estão pensando, o que os outros vão falar. Cara, você não vai permitir um momento agradável, gostoso por causa dos outros. Sim. Se deu o direito de ser. Entendeu? É isso aí. A gente fica muito, tenho que ir naquele restaurante, tenho que ir naquele lugar. Você não tem que ir nada. Tenho que ir, é o que mata. É, isso é tipo a comparação também, né? As pessoas. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta. E aquele cara que guarda dinheiro a vida inteira e assim, não solta por nada. Já tem, já, já acumulou. Mas assim, tem dificuldade de comprar uma calça jeans nova. A calça jeans tá lá rasgada e ele não compra. Isso é felicidade? Então, eu não sou ninguém pra julgar. Tem um cara aqui do meu lado que pode falar melhor que eu. Mas o que que eu posso falar, Gi? Com certeza, essa pessoa tem os traumas lá atrás da escassez. Entendeu? Não é que ele não quer. Não é que ele acha que ele não merece. Não é que ele não acha bonito. Mas, com certeza, ele tem ali dentro da... Tem um medo de faltar, né? Da crença limitante dele, né? Da zona de segurança, zona de conforto dele. De, eu não faço nada porque amanhã pode me faltar, porque eu já vi o que acontece quando falta. Uma pessoa que já passou extrema dificuldade, etc, etc. Aí são dois extremos. Ou a pessoa vira aquela pessoa que arrebenta com o dinheiro, ou é aquela pessoa que... Que é o Sovina, né? Que é o Buquina que vai... Vai acumulando. Você sabe que eu prevejo o futuro, né? Então, essa pessoa, eu prevejo que ele vai ser o cara mais rico do cemitério. E, no final, os herdeiros dele vão brigar por causa da herança. É isso. Esse é o resultado. Esse é o final. É verdade. Esse é o final. A gente tava brincando aqui, né? Antes de voltar o quadro. Ah, eu queria ser filho de herdeiro. Ah, eu queria até quem sobrenome lá, não sei o quê. Eu... Não, né? Aí, eu falo, ah, mas... Poxa, mas eu acho que tem que ganhar as coisas lá de baixo, fazer acontecer. Foi eu e o Santos. Não pode botar aqui a roda, assim. Eu acho que é isso. Ele tava falando, ah, você queria ser filha do Silvio Santos? Aí, eu falei, ah, mas eu gosto tanto de ser filha do meu pai e da minha mãe. Aí, eu não ia ter eles, entendeu? E eu gosto tanto deles. Você sabe que tem um monte de herdeiro que sofre depressão profunda, né? Então, eu não vi ainda algum estudo desse, mas eu imagino que existe muito mais gente depressiva. Lá no Morumbi, por exemplo, tem muito mais gente depressiva. Lá no Morumbi. Não, mas vamos falar de um exemplo, que ali é uma... Eu gosto lá do Morumbi pelo seguinte. Tem um... Tá tudo ligado, né? Então, você tem Paraisópolis. Sim. E você tem o Parambi do lado. Sim. Então, eu, se pudesse fazer, se alguém quiser fazer uma pesquisa, eu vou junto. Provavelmente, tem muito mais gente depressiva no Panambi do que em Paraisópolis. Com certeza. Com certeza. Por causa do medo de perder. Às vezes eu erro o caminho, entro lá, eles estão tudo lá. Tá todo mundo feliz, cara. Tchique, 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 vambora. Eu tenho um projeto social que eu sempre ajudei, você ia lá no Projeto Moro, lá em Literói, Fonseca, aliás, se tiver alguém aí no Fonseca, um beijão. A gente ia na comunidade. Cara, chegava sábado, domingo, a galera juntava, cada um traz um pedacinho de carne, uma linguiça, uma salsicha, não sei o quê. Traz uma cerveja, traz uma catuaba, um trenzinho e tal. Tá todo mundo feliz dançando. E aí você vai nas festas chiques, você frequenta muito, porque você é socialite, você tá sempre... Eu sou socialite? Vamos falar aqui a verdade, Brasil. Se a verdade seja... Vamos falar a verdade, Brasil. Daqui, nesse solo sagrado. Gisele Alves, socialite brasileira. Cara, você vai lá. Amém, recebo. Tá todo mundo com aquela tacinha assim, e fala, nossa, você viu o outro, o que que fez, e nossa, eu fui pra não sei onde, eu fui pra Aspen, eu fui pra... Você vai numa festa com 50 pessoas que você não gosta de 49. É, não, eu não vou não, gente. Eu gosto de ir pra dançar, rebolar. A questão sabe qual que é? Eu fui expulsa da sociedade. Tem algo que me parece de que, assim, quando você não tem a perder, você é você. E a questão não é chegar no ponto de não ter o que perder, mas a questão é que quando você tem, você fala assim, cara, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu visto, eu não sou o que eu moro, eu não sou a minha profissão, eu sou eu. Hoje eu tava vindo pra cá num Uber, e aí um senhor ali, que foi diretor de laboratório e etc, cara, extraordinário, o cara foi um executivo fantástico, ele falou, eu estou motorista, mas eu sou eu, eu sou eu, eu sou a minha experiência, eu sou meus conhecimentos, eu sou eu. Falei, cara, que lição. Porque a gente sofre pela perda do emprego, a gente sofre porque naquele momento você tá passando dificuldade, pra quê? Troco de quê? E acha que você é aquela dificuldade, você não é. Você não é o cargo, você não é o dinheiro que tem, você não é a dificuldade, tudo passa. Tem uma frase que fala assim, né, como você se apresentaria pra mim, quem é você sem você falar do seu currículo? Eu falei isso hoje com esse senhor. Sem falar do seu currículo? Olha que boa pergunta aí. Esse aqui é o Rogério, ele é consultor, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Você fala da sua profissão, você fala que você é pai, que você é mãe, que você é não sei o quê. Quem é você, chefe? Eu sou uma mulher alegre. Yes! Não, mas é porque eu pensei nisso esses dias e tá muito fresquinho ainda na minha cabeça, porque é verdade, assim, falo mais que a boca. Você imagina, vocês acham que ela fala? Não. Eu tô quietinha. Tá quietinha, tá tímida, né? No reality show aqui eu acho que eu perderia por falar mais. Gente, vocês no reality, hein? Vocês acham que funcionaria? Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Mas você vai junto. Imagina, eu não sei. Vai todo mundo aqui. Por que que eu não posso ir no reality? O diretor disse que eu não posso. Você não sabia, o diretor me contou. Ele tá aqui na pilha que eu sou social. Tá começando agora o reality aqui. Gente, tá começando agora. As portas estão fechadas, nós não podemos sair. Nós vamos ficar todos nós confinados. Já pensou? E outra gente, não tem lugar pra dormir, gente. Eu acho que eu duro no reality show o tempo da abertura. É? Sério? Vou apresentar. Ué, mas tinha mais um aqui. Cadê ele? Você não é fácil de... Por que que você acha que você teria dificuldade? Você não é fácil. A diferença é que eu sou muito fácil. Eu na câmera lá da salinha, eu ia falar, olha, o Rogério, uma boa pessoa, mas ele é muito quietinho, ele faz esse... Mas ele tem algo por trás disso. Eu já ia começar. Você já ia ficar de olho nele. Você agora já tá craque. Vamos ficar de olho nele, né? Você já tá craque agora, em reality. E qual que foi a sua pergunta? Se você tá craque no reality agora. Estou. Você participou. Podem me... Passa por qualquer seleção. Eu já ia me aliar a ela, né? Porque ela já não queria me colocar pra fora. Ela falou que se a gente culpou. Ela sofreu bastante no reality. Eu acho que vocês dois são um problema. Gi, vamos fazer um acordo aqui contra os dois. A gente só sabe quando a gente é problema quando a gente pensa nisso. Eu odeio gente folgada. Nossa. Então, gente folgada é uma coisa que me tira muito do sério. Sabe gente folgada? É mal educada? Também. É. Eu tenho dificuldade. Gente arrogante, gente prepotente e tal. Que vai se impondo sobre o jogo. E aí eu tenho dificuldade também. Tipo, alguém... Hoje passou o cara, me xingou, idiota. Eu falei... Quase que eu voltei, mas eu tava atrasada. Falei, gente... Você ia brigar com ele? Não sei se eu ia... Não sei se eu ia brigar, mas... Sei lá, o cara me xingou do nada, entendeu? Que louco. Não fiz nada. Você fechou ele. Tem uma frase que me ensinaram num centro lá que eu frequento, que falava assim... Quando a pessoa te xinga, você fala... Deus te abençoe, instrumento da minha evolução. É. Eu tô no processo. Ah, mas eu ainda não consigo dar outra face. Hoje eu falo assim... Vai pro inferno, instrumento da minha evolução. Com o seu amor. Um dia chega lá. E você, chefe, fala... Não, eu tô numa fase que eu tô... Sabendo desse meu lado agressivo e violento, é autoconhecimento. Uma faca daquela perto. Não, mas é verdade. Eu reconheço o meu lado sanguíneo, agressivo. É, sanguínea. Eu já fiz umas coisas que eu fiquei com vergonha. E aí... O que você já fez, me conta? Tipo, botar o vizinho. Não, mas eu no mercado... Bom, cozinheira só fala de mercado, né? Não, fala... Tá tudo bem. Não, mas esse aqui foi muito marcante, assim. Foi muito marcante. É, eu fiz uma compra, fiquei horas, três horas fazendo, saí cansada. E na hora de passar no caixa, porque era um... Faz muito tempo isso. Ah, claro. Então a gente podia comprar com cheque pra 30 dias. Em mercado, hein? A pobre aqui. Aí eu fui... O que é cheque? É. Aí eu fui, fiz uma compra, porque eu tava fazendo... Nesse momento eu fazia comida também. Falei, ah, já vou abastecer a casa 30 dias, porque o maior desafio também é fazer supermercado. Aí eu fiz a compra toda, fiquei umas três horas no mercado e na hora de ir, alguma... Eu não lembro, mas alguma coisa não deu certo e a caixa me destratou. E aí o segurança, vendo que eu tava agressiva, porque ali foi meu auge da agressividade, né? Mas o que você fez de agressivo? Eu peguei a primeira sacolinha que tá... Porque aí não deu certo, né? Aí eu achei que eu perdi tempo. Ela ficou te tratando mal. Ela me tirou o saco. Ela pegou a abóbora, tirou a casca dura. Aí você pegou a abóbora, engole a abóbora. Eu peguei o primeiro saquinho que tava em cima. Não façam isso em casa. Nunca façam isso, porque eu tenho vergonha, mas eu vou falar. Peguei o primeiro saquinho e taquei no chão com todo o meu ódio. Ah, no chão? No chão. É, mas era um vidro de azeitona que... A gente tava esperando algo... Não, assim... Pra ela se assustar, né? Não, eu não... Foi uma impulsividade. Eu não fui contra ela. Eu tava com raiva. Ela não tinha culpa, na realidade. Eu tava com raiva porque eu não tinha dado certo o meu pagamento. Ela tirou sarro de... Não tirou sarro, ela foi irônica. Ah, entendi. Vem fazer... O olhar dela, eu li isso, né? Vem fazer compra e não tem dinheiro. Aí alguma coisa do cheque não tinha dado certo. E aí o segurança também foi arrogante, assim... Meio que me distratou. E eu já tava cansada, porque eu fiquei três horas fazendo... Imagina, pegar a carne... Não, e tem toda uma frustração, né? Compra no meu... Você não tira ovo na sacola? Porque o ovo... Não, foi a... Eu nem sei. Só foi um ódio, assim, que eu taquei com muito... Só que muito tempo depois eu comecei a ver que aquele dia foi um divisor de águas. Porque eu vi que eu sou muito agressiva. O que você faria de diferente hoje? Não passou. Fiz compras, fica cansada. Eles tirando onda. O que você faria de diferente? Eu aprendi muito que a gente... A raiva a gente tem que sentir. Aí eu até falei no psicólogo... Eu já enfia essa raiva toda. Eu vou morrer de câncer? Eu já falei isso também, tá? Mas não, a gente tem que sentir, saber fazer o gerenciamento da nossa emoção. E clãs, tem que saber sentir. É, você respira, chora no carro, faz, mas não tem que ter essa agressividade de quebrar tudo. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês são agressivos, não? Violentos, sanguíneos, igual eu? Não, eu já fui também, assim, já tive esse... Todos temos, né? Um momento de explosão. Todo mundo tem o... Parece caminho hoje, tô medicado. Deixa eu ver se eu tomei... Por isso que eu acho que a gente ia se juntar pra votar contra ele. É, tipo... Mas uma das coisas que eu comecei a fazer que me ajudaram muito a fazer isso, na questão do autoconhecimento, é meditação, né? Fazer mindfulness, fazer meditação e praticar. É uma arte japonesa que não tem combate. A gente só imagina o nosso inimigo que é desembanhar a espada samurai. Então, você treina isso exaustivamente pra controlar o teu corpo e tua mente pra fazer o movimento perfeito. Como assim, da espada? Eu tô com uma espada samurai do lado e uma faca do outro. Tô ficando com medo desse problema. Espada samurai, eu gosto disso. Chama a yajutsu, que é a arte de desembanhar a espada. Então, você só pratica isso. Tirar a espada, né? A katana do kukodri, da bainha e fazer o movimento. Você já chega em casa, então, já faz assim. Quando você fizer assim, o nego já vai correr. Eu já teria medo, né? É aí que a gente aprende. Tipo, a gente deixa todo esse estresse lá. Fica lá, fica lá. Faz sentido, eu gostei, eu gosto. Tem que controlar, gente. Bom, seguinte, tá muito bom aqui. A gente até esqueceu que tá gravando. Eu esqueci que tô gravando. Vamos chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo. Fechou? Daqui a pouquinho tem a doutora Francine Mendonça. Aguenta aí, a gente já volta. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.